Boa rapaziada, chegando na feirinha de São Paulo aqui, zona norte, feirinha... Hoje é dia dos pais, domingão, vou estar subindo esse vídeo pra vocês. Cadê os games? Já vendeu foi tudo. Vendeu foi tudo? Eu que cheguei tarde? Não. Sobrou nada? Nada. E aí eu subo o vídeo hoje pra vocês ainda, rapaziada. Vamos ver se eu dou sorte de achar alguma coisa, cheguei um pouquinho tarde. Mas, de repente, vamos ver como tá a sorte. Vamos ver se você acha algum item que dê pra ganhar uma graninha. Ou se dá pra pegar pra coleção, hein, rapaziada. Vou dar um girinho aí, ó. Passei na primeira banca ali do rapaz. Vê se aí, Pio. E aí, cabeção, pegou alguma coisa boa? Não peguei nada. Nada? Hoje tá. Tá devagar? Merda. E os meninos, não tá lá na banca de game lá na frente ou não? Tô bom dia, bom dia pra você. E esse Xbox aqui, já viu? Trezentos. Trezentos? Tá ruim ou tá bom? Tá bom. Tá no escuro, né? Tem um monte aqui, hein? Cheguei agora, acabei de chegar. Vou dar um giro pra ver se você acha alguma coisa boa. Demorou. Aí, galera, ó. Apareceu um Xbox ali, ele tava dando uma olhada, falou que tava no estado. Vamos ver aí. Às vezes dá tempo de achar alguma coisa. Feirinha é boa aqui, Feirinha é na surpresa, né? Aparece alguma coisinha aí, do nada. E é isso aí, rapaziada. Vambora. Vamos procurar alguma coisa, algum item bom aí. Vamos ver se você acha aqui ainda. Tem bastante coisa. Tem uns brinquedinhos aqui, ó. Ó, quem curte é fã de Pokémon. Ó. Tem um Pokémonzinho aqui, ó. Esse daqui eu nunca tinha visto, não. Da hora. Deve ser uma coleçãozinha nova. Não conheço. Ó, Snoopy de Miliano. Ó, esse daqui, ó. Ah, aqui, ó. Deve ser desse aqui, rapaziada. Quem gosta de brinquedinho aí, conhece. Esse daqui, ó. Tá parecendo dos Vingadores, né? Esse daqui, ó. Do Thanos lá. Bora. Vamos procurar mais itens aí. Desse lado aqui, ó. Tem uma impressora. Tava até precisando de uma impressora pra substituir uma outra que eu tenho uma reserva. Uma impressorinha. Tem uns brinquedos aqui, algumas coisas. Desse lado aqui não tem nada. E aí, beleza? Tem umas bombinhas aqui ainda. Umas fontes, algumas coisas. Não, Girão. A feirinha tá apenas começando aqui desse lado aqui. Geralmente, tem uns itens interessantes, ó. A feirinha grande, rapaziada, ó. Ó o tempo como que tá, ó. O tempinho hoje tá meio ruim, tá fechado. Tá frio aqui em São Paulo. Tô até, tô até de jaqueta aqui, ó. Porque tá meio friozinho. Cheguei agora. Mas, enfim. Vamos procurar aí, ó. Pelo menos o pastel tá tendo aí. Vamos olhar desse lado aqui, ó. Que é bastante bom o abatamento desse lado. Boa. Dá um girinho naquele lado ali também. Mas, ó aí, vamos dar uma 360. Vamos ver se tem videogame desse lado aqui. Vai celular. Qual? Essa aqui é isso, né? Opa, tem bastante roupa aqui desse lado. Eletrônico. Dá uma olhada nos brinquedinhos aqui, ó. Uma coleçãozinha também, rapaziada. Essa coleçãozinha aqui tá em alta, pessoal. Tá curtindo bastante. Até fechar a coleção, né? Começa a fechar a coleção aí já para de novo. Olha esse flash aqui da hora. Flashzinho da hora. Brinquedinho vai ter hoje. Né? Quando a gente não acha videogame, pelo menos brinquedo. Essa feira aqui acha muito brinquedinho. Aí, ó. O Thor também. Brinquedinho da hora. Esse daqui, ó. Olha o... Do... Esse daqui é da hora. Tico e teco, né? Ó. Esse daqui é quase uma coleçãozinha também, ó. Legal fechar esse daí também, ó. Aqui, ó. Do basquete. NBA. Legal. Tem uns controlezinhos aqui. Tem algumas coisas. Boa. Boa. E aí, ó. Mais brinquedinho. Sacola de brinquedo. Brinquedinho aqui. Olha o gênero. Gênero aqui, ó. Tela de ter uma barraquinha de games aqui. Vamos agora lá. Olha. Todos os videogames aqui. Tudo bom? E o Topete? Tá passeando. Tá passeando. Aí, ó. Game Boy. Ó o Game Boy. Esse daqui é o mais antigo, né? O primeiro DSi. Primeiro DSi. Completinho aqui, ó. Uma barraquinha de revendedor. Nossa. Esse aqui tá até com preço já, ó. 500 reais. Esse também tá com preço já. Mas o videogame tem, rapaziada, ó. O videogame tem, ó. Tem uns cartuchinhos aqui, ó. Tem algumas coisas aqui. Aí, ó. Ô, fetizão. Fetizão. 350, não tá ruim pra cliente final. Não dá pra ganhar dinheiro pra revendedor, né? Mas pra quem quer pregar pra coleção, tá um preço bom. Olha, esse daqui é pitado, acostumizado. Legal. Telejogo ali, ó. Antigão, clássico, né? Legal. Tem uma fontzona também aqui, ó. Olha essa fonte. Uh, velho. E aí, só que essas afastam a mão pra quê, cara? Que fardá, mano. Bora, depois eu venho conversar com ele um pouquinho. Quem que é isso aqui, ó? Minidisc? É, aqueles minidiscos, né? Legal. Aí, galera, aí, ó. Primeira banquinha de games ali. Revendedor, né? A gente sabe que o preço já dele é um pouquinho mais final. Mas pra quem quer um item e procura algum item aí, às vezes vale a pena pegar no revendedor. De vez em quando eu pego algumas coisas assim, né? E às vezes vale. É isso que eu vou fazer, né? Brinquedinho aqui. A nerfzinha, brinquedinha. Brinquedinho tá tendo. Ferramenta também. E aí, meu querido, tudo bom? E aí, meu João, beleza? De boa? Tranquilo? E essas havaianas aí? Vamos aí. Vendendo bastante? Tá do lado. Isso daqui é coisa boa, hein? Original, né? Isso daqui é original. Direto, né? E aí? Boa. Depois eu voltar e não fui nada. Fiquei em casa ontem. Leitor aqui preto e não vende mais. Pra ter o pacote com o GDMU. E aí, tem. Aqui já tem um drin. Drimzão aí. Isso aí tem. Tem mais algumas coisinhas aqui. Esse daqui o leitor não tá bom, não? Não, esse aí é pra GDMU. GDMU. Tem o outro lá, mas você fez pra chegar o controle pra trazer ele e pra vender. Entendi. Leitor bom. Esse aí é pra fazer GDMU. Fotezinho. E aqui, esse controle tá bonitão, hein? Controle do Halo. Bonitão aqui. Coisinha aqui também pegou pra revenda. Essa fitinha aqui é boa. Peguei ela original esses dias, não tinha na coleção. Essa aqui originalzinha é top. Ela é tipo Yoshi, né? É o Yoshi de Tetris. É legal, meu brother. Aí. Tá vendendo ali paralelinha. Olha, tem algumas coisinhas aí. O que tem de bom aí pra nós? Já foi tudo? Tinha o que de bom? Ah, os play dois vai rapidão, pô. E esses joguinhos aqui? Spiral. 3%. 3%? Até que não tá ruim aí de não, hein? Aí, rapaziada. Ah, tá tudo aqui, ó. Certinho. Resident Evil 3 é bom. Vintage também não é ruim, não. 3%. E aqui? Cadê o... Só jogo de play um. Só jogo de play um? É tudo prensadinho? Não, alguns e outros não. Quarenta conta tudo, ó. É. Tem jogos bons aqui, joguinhos da época. Unha pintada no YouTube, ó. É, unha pintada. Aí, rapaziada. Tá com a maletinha aqui, ó. Joguinho de play um. Tem isso aqui também, ó. E o play um? Tava aí? Você vendeu? Eu vi o arcade. Não teve, não? Só tem meu corpo pra vender aí meu corpo. Só seu corpo? Põe aí, ó. Quem conhece? Aí, meu corpo. Põe aí de graça. Dois reais, leva meu corpo. Esse daí tá sempre aqui na feirinha. Pô, bacana aqui os joguinhos. Três por cem. Vamos ver aqui. Três por cem. Mas as mídias estão todas boas? É tudo meu, pô. Tudo seu? Tudo seu? Eu não paro porque eu quero comprar mais. Então tá bom. Vamos ver aqui, ó. Acho que eu vou pegar esses três aqui então, ó. Deixar mais dois aqui. Esses dois aqui também é um mesmo. Tá ruim, não. E se levar tudo? Vai fazer um precinho bom? Tem três, ó. Cem. 150 aqui, né? Mais 150. Vai descontar um só, pô. Faz menos. 140. 140. Vou levar tudo? Vai dar o dinheiro aí. Boa. Vamos ver as mídias como tá agora, né? Pode ver que tá tudo bom. Só esse aqui eu paguei 150. Só esse aqui. Não, esse daí é o da horinha. Olha aí, aqui eu expiro. Tem três jogos, viu? Tá. Se as mídias tiver tudo boa, de boa. E dá uma nice fecha aqui. Ó, bombinha é massa. É massa. Então vamos ver aqui. Vamos ver as mídias aqui, rapaziada. Bom, fechei com ele aqui mesmo. 140. Só parei de filmar aí pra poder mandar o pix pra ele, galera. Aqui, ó. Joguinhos bons aqui de PlayStation 4. Esses aqui nenhum tem uma coleção, mano. Da hora. Que aí eu já coloco na coleção esses aqui também. E aí nenhum eu tinha. É o que tá aparecendo. Cheguei um pouquinho tarde mesmo na feirinha. Então como eu cheguei um pouquinho tarde, vamos pegar o que restou, né, rapaziada? De repente esse daqui ele tava pedindo um pouquinho mais caro. Aí como não vendeu. E aí tá no finalzinho. Bora, né? Uma cortezinha. Para a bala. Vamos ver se acha mais alguma coisa aí, galera. Peguei uns joguinhos aí. Já não vou sair de mão vazinha na feirinha. Não importa. Não, esse lado aí. TV Box. TV Box é bom. O ruim que eu tinha... Essas TV Box aí... Algumas funcionam, outras não. Mas parece bastante também. Boa. Vamos ver se acha mais alguma coisa aqui. Esse lado é brechó. Bastante brechózinho desse lado. Vamos pra cá. Uma telinha. Telinha. Cadê os games, negão? Nunca mais videogame? Nunca mais, pai. Tá devagar. Os caras sumiram com o game, mas lá do lado aparece novidades. De vez em quando aparece, né? E aí, Chico? E essa fitinha aí? Ficou pra mim? O que é barato? Barato? O que é barato? Dezinho? É. Não sei qual é o jogo, não. Vou ter que te mandar no Pix. Beleza. Tá tudo bem? É, um joguinho original, filho. Olha, original. Parece ser o Rambo. Olha a carinha aqui, ó. Tá vendo? Quem conhece sabe. É original, ó. É bom. Esse daqui ficou curiosidade pra gente testar em casa aí, rapaziada. Tem um item interessante aí. Dez pontinho. Dez cruzeiro no Pix. Vamos ver se... Olha o Playmobilzinho. Pô, esse daqui é bacana. É original. Acho que eu vou pegar também esse daqui, hein? Quanto é esse bonequinho aqui? Cinco. Cinco? Quinze nos dois? Vamos pagar quinze aqui. Que bonequinho. Deixa eu passar o Pix, então. É, a banca do baixinho também. Vamos ver se tem... Ah, tem o Xbox. Olha o Nintendo aí, aqui, ó. A Nintendo aí com vários jogos. E tem aqui o Xbox 360. Só que esse daqui é aquele que tem um... Ah, esse daqui eu acho que é aquele desbloqueado. Até com joguinhos originais. Então, alguns joguinhos aqui. E aí, baixinho, cadê os... Os Play 2, já foi? Play 2, o FET? Tá indo embora já, é? Ah, tá. Você viu o Lê aí? O Lê Games aí? Apareceu? É ele? Vou dar uma... Vou chamar ele aqui, então. Tô esperando ele. Tá, daqui eu volto aí. Valeu. Seu menino que tava com você joguendo aí? Vamos ver. Olha aí, galerinha, ó. Vamos lá, dar um giro. A feira é gigante. A feira aqui é gigante aqui. Aqui tem... Tem muita parte, ó. Que é brechózinha, né? Aí a gente picota um pouquinho o vídeo. E que é brechózinha aí, tem brechó... Brechó demais. A gente pega mais a partezinha do... Do eletrônico. A parte mais interessante aí que vocês curtem. Que é os eletrônico. As muambas. As muambinhas aí. Ó, do outro lado tem bastante muambas. As muambinhas. Vamos dar um giro aqui desse lado pra vocês verem, ó. Do outro lado da rua. Tô atravessando a rua, tá vendo? É onde a gente... Acha mais muambinha aqui, ó. Do outro lado. Tá vendo? Olha aí. Vem que cidinho. Desse lado aqui. Os eletrônico. Aí, ó. Vai se achar em cidinha. Vem aí, galera, ó. As muambas. As muambinhas. Ó. Aqui de videogame. Essa senhora aqui de vez em quando traz uns gamezinhos. Tem um portátilzinho aqui interessante. Ó. Minigamezinho. Antigo? Seria antigo, hein? Seria mais da minha época aí. Época de moleque. Tinha esses portátilzinhos. Só na pilha. Tem um Play 2 aqui, rapaziada. PlayStation 2. Quatro memory cards. Tá sem controle. Só que tem ninguém na banca. Eu vou dar um giro aqui pra ver. E aí? Zé, tem alguma coisa lá? Colocou banca? Vou lá buscar, então. Tudo fiado. Vou comprar de graça aqui. Aí, aí. Acabou de acordar. Tá igual eu. Chegou agora. Chegou agora também? Demorou. Vou encostar lá. E aí, ó. Banquinho, Rony, parceiro meu. Ele deixa uma banquinha lá. A gente geralmente coloca alguns itens bacanas. Vamos lá. Deixa o saco dele lá. Comprar tudo fiado. Vamos aí, galerinha. Bora, ó. Até isso aqui tem, hein? Quem curte uma esteirinha aí. A gente vai acima do peso. O que é entrar no shape? Já tem. Olha que da hora. Um autoramazinho. Vamos giro. Vamos ver se achar mais coisa aí, rapaziada. Já achei algumas coisas interessantes. Uns joguinhos aqui. Um cartuchinho. Esse cartuchinho aí, fiquei curioso pra saber. Que jogo que é. Vou ter mais aqui desse lado. Olha aí, galera. 360 maroto que eu sempre dou pra vocês. Dá uma olhada aí na feira como um todo. Ainda mais essa feirinha. É a feirinha que faz tempo que eu não venho, né? Então, quando faz tempo assim, a curiosidade aumenta. Pra gente saber o que que tá rolando na feirinha ainda. Se tá forte, se tá fraca. Se lá. Que vai, então? Vai. Deus game. Aqui é sucatinha. Sucatinha de... Ó. Bonita, hein? Bom dia, bom dia. Legal. Foi bonita, pelo menos, né? Aí vem a gente também, rapaziada. Quem procura ouro, prata. Aí, geralmente, aparece algumas coisas aí. Tem um pessoal garimpa aí. Às vezes acha alguma coisa que ganhou em brechó. Vem pra feira. Tipo, o pessoal fazendo um testezinho aí. Às vezes aparece alguma coisa. Parece coisa boa. Feira... Porra, feira, moamba de tudo quanto é jeito. E aí, irmão? Tranquilo. Solve? Tudo bom? Boa. Bora, bora. Cadê a banquinha do game? Quer alguma coisa de game aí nessa banquinha? Do duro. Jesus amado. E aí, dinossauro? Tudo bom? Quem sei o que é ele. Boa batana. Pequenininho. Aí, vamos ver se tem alguma coisa boa. Eu tenho uns cartuchinhos hoje, hein? Vou levar tudo fiado hoje. Quero nem saber quem é a dona da banca. Tem um Super Nintendo aqui, ó. Super Nintendo da bala. Super Nintendo, controle original. Fonte original. Já tá tirando cartuchinho ali, ó. Já pra mim não ver. Tá escondendo guarduchinho, ó. Tem os cartuchinhos aqui, rapaziada. Original vai ter esse aqui, Poco Show. Ó, Mario Kart, originalzinho. Olha, originalzinho. Aí, todo original aqui, ó. Tem uns cartuchinhos bons, original. Gente, eu vou fazer um lote aqui, rapaziada. Será que vale? Um lotezinho. Lotezinho bacana que dá pra fazer, ó. Só de cartuchinho original. Mario 64, japonêsinho. É bom também. O 64 tá pra jogar de boa. É tudo do Rony aqui, né, Silvio? Esperar a hora de chegar. Vou ver se passa uma... Vamos ver, né? Catou coisinha boa. Legal. E aí, apareceu alguma coisa? Pegou alguma coisa hoje? Peguei uma TV, um PS3 e um 410. PS3 funcionando? Não sei. Tá no escuro? Cadê? Tá por aí? Não, já levou tudo embora. Já levou tudo embora? Aí sim, hein. E aí, domingo passado eu peguei um box. Vamos ver se achar mais alguma coisa. Bora. Ah, ele tem um controlezinho, ó. Você tinha visto ali? Controlezão ali. De Xbox 360. Deixa eu dar um giro desse lado aqui, rapaziada. Ó, feirinha aqui, ó. Bem apropriada pra vocês. Ó, micro-ondas. Tem bastante também, feira, hein. Aí, ó. Boa. Aí, eu tô com o Lê. E aí, Lê? Pegou alguma coisa boa hoje? Só na mão de revendedor? Mais ou menos. Tá meio embaçado a feira, Lê? Eu que faz tempo que eu não tô vindo aqui, você vem mais? Tá meio complicado, hein, mano. Tá ruim de achar coisa? Tá difícil. Cada vez mais difícil. Mas tem que garimpar. Se não garimpar, não acha, rapaziada. A gente tá dando um girinho aqui. Ver se acha mais alguma coisa. Achei uns 3, 4 itens aí. Banca de revendedor também. Mas enfim, ó. Vamos dar um girinho. Olha aí. Ó o vencidinho aí. O vencidinho tá tendo. Tá lá, do outro lado. Bacana. Aí, rapaziada. Você encontra na feirinha? Ó o que você encontra na feirinha. Olha essa Kombi aqui. Esse aí é o pessoal que chega de madrugada. Olha o tanto de muamba que tem nessa Kombi, velho. Se liga. Beliche. Os caras vêm trazer beliche vendendo, mano. Se liga. Ó um fonezinho, headset. É isso aí. Vamos dar um girinho desse lado aqui, ó. Micro-ondas, fogão. Ó. De ferramenta. Do outro lado tem algumas coisinhas também. Aqui é canduíte, cana. A porra toda que tem. Tá. A linha ali atrás tem um outro bagulho de máquina. Um maquináriozinho. Ó. Esse aqui é de raquete de tênis. Você guarda raquete. Aquelas bolsas de tênis. Dá um girinho até ali atrás, ali, pra gente ver o que tem. Um notebookzinho. E aquele, essa parte de baixo aqui? A guitarra é 10? Não, a guitarra é real. Ele falou 10 reais aí? E o que que tem aqui dentro, aqui? É a caixa dela. Só a caixa da guitarra? É. Quanto sabe de não? 600 conto. 600 conto? Tem mais o que? Tem um jogo aqui dentro? Tem alguma coisa? Tem um jogo nela mesmo, né? Não, ela não tem jogo não. Ela vem um jogo à parte. Um joguinho à parte. É. Então vem com um jogo à parte. Isso aqui é... É só a pecinha, só. Tá. Só a caixa, né? 80 conto? Tá bom. Essa parte aqui, aquela parte que o pessoal pega lote da 25 de março. E aí, ó. Vende bastante coisa no preço mais acessível. Algumas coisas no estado. Bastante coisa pra garimpar. E aí? Cadê o meu game boy, pai? Aí, ó. Aqui tem um monte de coisa também pra garimpar. Tem bastante acessório de carro aqui. A peça de veículo de manutenção. Peça usada, né? Só que às vezes precisa de uma peça ou outra. Tem aqui. Óbvio esse lado aí, rapaziada. Um boquinha. Umas coisas diferentes aí. Ó. Um DVDzão. DVDzão. É difícil de aparecer. Aí, ó. DVDzinha. Novinho na caixa. Ninguém mais usa. Mas a gente viu que já apareceu na feirinha agora o DVD, assim, novinho. Parece bastante no estado. Tem algumas coisas aqui nesse canto. Vê ali. Os caras vendendo... Até o coelhinho tá tendo aqui, ó. Olha o coelhinho. É o mesmo tiozinho que tava vendendo uns galos esses dias aí. Olha o galo ali falando isso. Olha o galo. Boa. Do outro lado ali ainda tem umas barracas, hein, rapaziada. Olha a barraca do Negão. É gigante ali, ó. Vende um monte de tranqueira também, ó. Olha os vultijãozinhos de gás. Esse vultijão aqui, o que os caras fazem? Coffee. Pega ele, fura e faz coffee. Aí, ó. Ele vende bastante, ó. Olha a tante. Os tranqueirinhos aí também pra garimpar, ó. Feirinha desse lado aqui. Olha. Ferro, precisando de ferro. Ah, é. Ferro pra passar. Tem umas coisas aqui, ó. Olha aqui a barquezinha também vendendo. Barquezinha. Brexosão. É isso aí, galera, ó. Tem um... Deixa eu ver aqui. Ah, parece ser um monitorzinho, ó. Tem um controle aqui, para lá. Faz tempo que eu não vejo o Blu-Ai. Deixa eu dar uma olhada aqui nos filmes. Ó, tem uns filmezinhos de Blu-Ai, hein. Quem gosta de colecionar Blu-Ai. Ó, Donos da Noite. Legal. Filme nacional. Blu-Ai. Tá quantos Blu-Ai aqui, tio? Cinco reais cada. Cinco reais cada Blu-Ai, hein. Ó, tem animação também. Deixa eu ver o que tem aqui. se tem alguma coisa diferente. Ó. E esse daqui, ó. Tem uns Blu-Ai bacana aqui. Cinco reais. Três por dez? Faz três por dez? Três por dez aqui ou não? Né? Gostei. Dá hora. Os joguinhos aqui também. Joguinhos títulos mais... Só esse título aqui que eu não tenho. Mas o restante eu tenho. Boa. Vale, irmão. Vamos dar uma olhada aqui. E desse lado aqui, vamos dar uma olhada. Ó, tem um... Xbox na caixa aqui. Bastante jogos. Isso tá com lotadinho de jogos aqui. Olha aí, ó. O controlezinho parece que tá bom. Ó, na caixa. Controle bom. Deixa eu ver aqui se tem o HD, né? Não, esse aqui tem HD, hein? Tá com HDzinho aqui, rapaziada. Não dá pra ver quanto que é HD. Deixa eu ver. De... 250. Cadê 20? 250. Quanto tá pedindo aqui, meu amigo? O quê? Quanto? 600. 600 quanto? Olha, tá puxado. Vai com todos esses joguinhos aqui que tá nele? Só jogo que tem 100. 100 jogos. Tem 100 jogos. Mas tá puxado. 600 reais, tá um pouquinho alto. Tá funcionando, tudo bonitinho? Tudo funcionando. A nossa testa é morar onde? Eu moro aqui do lado, ali na quebrada. Mas qual é o preço que você tá pedindo nele? Se eu tá com a sua fita aqui... Não veio com joguinho nada? Não veio nenhum joguinho nele? 170. Que jogo que tá. Não tá ligando não, galerinha. É? Ele não tá nem ligando, então. Ou você ligou num... Não, ele funciona. Ah, ele funciona. Só curou a bateria, ele funciona. Mas tem como testar ele não pra ver, né? Se você não copiar na minha palavra, a gente vai lá ligar, Naná. Esse rapaz, ele sabe que eu não falo mentira. Você já pegou coisa sua? Pegou ele aí, ué. Ele é... É, 170. Mas tá quebradinho aqui em cima. Quando eu falo, ele tem esse negócio de carro enrolando ninguém. Tem uns quebradinho aqui. Tá com a fita também. Tem que trocar essa parte daqui. Com ruim a bateria. Tá quebradinho onde? Aqui em cima. A banquinha de cá ainda tem um Xbox aqui, ó. Ó, um Xbox Arcade. Fonte pelo menos originalzinha, ó. Só que é no escuro, né, rapaziada? No escuro também. A maioria das coisas é no escuro. Tá com a Xbox seu aqui? 300. 300, é. Tá pedindo 300 pontos no escuro. Fiquinho complicado. Bom, aí tem uma banquinha aqui também. A tiazinha vende uns brinquedinhos, ó. Tem uns brinquedinhos. Como tá tarde aqui, o pessoal já funcionou bastante. Já pegou as coisinhas melhor. É, do Mario antes apareceu bastante. Já não tá aparecendo tanto, com tanta frequência. Tem uns brinquedinhos diferentes aqui, estranho. Esses aqui até parecem com o Mega Man, mas não é não. Uns brinquedinhos, hein, rapaziada? Quem gosta de colecionar, às vezes acha alguma coisa interessante. Tem que precisar procurar, na verdade, né? Aqui, ó. Um bonequinho lá do Toy Store. Esses bonequinhos aqui, ó. Pra molecadinha, pra criança aqui é legal. Legal pegar aí, criançadinha. Tem umas coisas diferentes. A colecionável mesmo, que a gente curte aqui pra deixar na estante. Pra fazer coleção, não tem muita coisa não. Já foi. Já deve ter ido a maioria das coisas. Tem outra ali também. E a feirinha tá rolando, ó. A feirinha rolando. Do outro lado cheio. Pracinha cheia também. Bom, rapaziada, já retornei, tá? Resultado da caçadinha aqui, ó. Peguei dois jogos do Resident Evil. Peguei esse lotezinho aqui, ó. Valor de 140 reais. Logo no começo lá, o rapaz fez pra mim 140. Deu até uma choradinha pra baixar mais. Mas ele não quis. Só esses dois aqui, ó. Vale 100 reais, mais ou menos, cada um na internet aí. Vocês podem pesquisar. Então, deu uma estouradinha nesses jogos. Peguei um lotezinho de fita do Mario aqui também, ó. Mario World com Mario Star. Essa é a Mario World pura. E essa daqui, ó. Mario Kart topzinha também. E esse controle original, ó. Super Nintendo também. Original, tá branquinho ele. Só a parte de trás tá um pouco suja, mas, ó. Funcionando 100%, rapaz, eu garantia. E aqui, ó. Essa Top Gear. A única paralela aí. Mas, enfim. Jogão esse Top Gear aqui. Então, acabei pegando Top Gear 2, tá? Paralelerinha. Mas, garantia que ele tava funcionando também. E o único item que eu paguei baratinho, ó. Que eu peguei no chão foi esse daqui, ó. 10 reais. Veio bastante sujo, tá? Ainda tá bem suja aqui a fita. Só limpei aqui a parte do slotzinho. Tá bom, rapaziada? Mas foram os únicos itens aí que eu consegui trazer. Por quê? As outras paradas estavam muito no estado. E eu não quis arriscar não, rapaziada. Então, eu preferi mostrar pra vocês bastante da perinha aí hoje. Tá? Os itens que eu tô pegando são esses. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fique com Deus e até uma próxima.